A realidade que inspira todas as vezes que assistimos a relatos sobre terremotos, tornados e grandes enchentes temos a tendência de não considerarmos que o mesmo poderia estar acontecendo conosco, com os nossos familiares ou até mesmo com alguns dos nossos amigos mais próximos. Mesmo sabendo que sejam fatos reais, muitas vezes assistimos a reportagens como se estivéssemos diante de um roteiro de ficção bem distante da nossa realidade. Da mesma forma, quando você ouve sobre o único ganhador de um sorteio da Mega Sena que embolsou centenas de milhões de reais você pensa que poderia ser alguém do seu ciclo de relacionamento? Ou você sempre considera que será um rosto desconhecido de uma cidade remota ou ainda alguém bem longe da sua realidade? Eu particularmente conheço de perto pessoas afetadas, por exemplo, na enchente que surpreendeu a região serrana do Rio de Janeiro em 2011 uma pessoa que perdeu um familiar no último acidente aéreo no aeroporto de Congonha em São Paulo uma prima que morava com sua família no Japão bem perto da usina nuclear de Fukushima após o terremoto e o tsunami que varreram no Japão no ano passado assim como também conheço uma pessoa que ganhou em uma loteria Desculpa que ainda sobra a menina do Vale da Charlatan, meu peço